Nós vivemos uma crise hídrica bastante severa em São Paulo, mas também em outros estados e em outros países. E como designers, a nossa motivação foi pensar na vida das pessoas que já vivem sem água. Vivem sem água para atividades muito simples, como por exemplo, lavar louça ou tomar banho. Então, como amenizar esse cotidiano? A crise hídrica da cidade de São Paulo nos apresentou uma grande oportunidade. O encontro da Questono, o Iaco e o Yedi para juntos criar um grupo de trabalho para procurar alternativas para esse problema. Uma vez que a gente entendeu que iria trabalhar com a crise hídrica, a pergunta seguinte foi quem deveria participar desse projeto? E a resposta veio de forma natural. Porque não convidaram a própria sociedade, uma vez que esse é um problema que afeta todo mundo. O grande desafio agora era como fazer o grupo inteiro trabalhar em conjunto para a gente poder trazer uma solução factível. Durante o processo de imersão ficou claro que já haviam várias soluções relacionadas à captação e à reutilização da água. Mas que ainda havia um gap de como transportar essa água captada para, de fato, lugares onde eu necessito utilizá-la. Foi aí que a gente trouxe a solução da Bomba Hacker, um sistema caseiro de locomoção da água. O legal de ter sido um trabalho orgânico e coletivo foi que cada um que aparecia, tanto online quanto presencialmente, tinha um tipo de conhecimento diferente. E isso era muito positivo no desenvolvimento do projeto. E nos possibilitaram uma chance rara e única de dar aos nossos alunos, através da procura, da busca de soluções a problemas reais na sociedade brasileira, a possibilidade de ter uma experiência de o que é realmente atuar no mercado brasileiro do design. A gente não estava sozinho também, entendeu? Então a gente já começou esse movimento com um grupo de pessoas. A nossa bomba que a gente fez, né, ela é mais um exemplo do que pode acontecer, do que pode ser feito. A gente quer que as pessoas usem isso como estímulo para criar outras possibilidades, né? Fazer a sociedade perceber que ela mesmo pode se auto-organizar para resolver várias questões, é essa que a gente acredita que seja a solução mais interessante. Essa bomba é uma gota. Enfim, precisamos de mais gotas para começar a fluir. Porra, mano! Mandou bem, cara!